Tem alguma coisa que a gente não falou desse universo único, né, que é os estudos aí pra esses concursos de educação física, que às vezes, porque por não conhecer bem da área, às vezes passou e que é uma coisa importante de se levantar aqui? Eu gostaria de reforçar, assim, que tem muito a ver com a minha vida, é do potencial que o estudo nos dá de conquistar coisas pelo nosso esforço. Massa. É, enfim, isso vale pra educação física e vale pra outras áreas e eu acho que com curso ou pra quem tá buscando uma formação cada vez melhor como ser humano, né, o estudo é o tipo de coisa que depende de você. E aí não significa, ah, porque se você não tá conseguindo, você não é bom. Não, mas é aquilo que a gente veio falando, né, nessa conversa toda, de que a diferença vai ser feita quando você conseguir cada vez mais ir identificando quais são as suas características, quais são, muitas vezes, as suas dificuldades, mas buscar superá-las porque o estudo realmente transforma. E eu acho que pra quem, muitas vezes, tá com dificuldade de, poxa, não tô num emprego tão bom, o meu salário nesse momento não tá tão bom, não vou dizer em todos os casos, mas em muitos casos, se você começar a se esforçar através do estudo, você vai abrir muitas portas. Eu acho que em todos os casos. Até mesmo se não passar no concurso público, você vai evoluir na área que você está, né? Exatamente, você vai se perceber melhor, você vai se satisfazer com a sua vida no sentido que você vê que você tá evoluindo. E isso, eu queria reforçar, porque eu vindo, eu tava pensando muito sobre a capacidade que a gente tem e o poder que a gente sente quando a gente começa a estudar e percebe que a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Nossa, é o poder, é o superpoder. Isso, não existe liberdade maior do que essa, não existe independência maior do que quando você se dá conta de que eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Essa é a principal barreira, que mesmo indo na terça e quinta, a professora de português perguntando, e você persistir porque você saber que você sim é capaz de aprender qualquer coisa, que sim, a sua dificuldade de concentração não é uma coisa sua, só sua, que a gente tá num mundo hiperconectado com muitas informações e a gente precisa realmente selecionar aquilo que vai nos levar adiante. Acho que trazer esse... É, eu gosto disso. Essa carga é importante. É, e mostrar que é possível e que se a pessoa fizer, eu acho que ela tem a capacidade de buscar algo melhor pra ela. Porque no fim é o que todo mundo quer, né? Você quer, eu só comecei a estudar o universo de concurso público porque, pô, eu não queria mais passar as dificuldades e desemprego e tudo mais. Então no fim você olha pra isso e fala, não, tem um caminho. E o fato que você falou, quando você começa a ver que você pode trilhar esse caminho que tá funcionando, que você tá evoluindo, é muito bom e é um superpoder. Porque eu vejo a diferença que dá, você encontra a mesma pessoa, ela depois de aprovada e antes de ser aprovada. E você fala assim, ah, é o cargo público. Às vezes ela tá ganhando o mesmo que ela ganhava, às vezes, mas é o fato dela ter essa noção de que o esforço dela, ela venceu pelo esforço, então isso dá um superpoder. Eu falo que eu passei nesse concurso em primeiro, que ele me deu nem foi só a noção do salário, foi essa noção de falar, nossa, olha o que eu fiz, de onde eu saí e o resultado que eu tive. E aí isso me deu confiança em todas as áreas da vida. Então hoje tem muita gente que olha pra mim, alguns falam que eu sou confiante, outros falam que eu sou arrogante. Aí vai do olhar. Mas tudo isso em decorrência dessa noção de falar, opa, peraí, eu fiz algo que pra mim era muito difícil, né? Eu falo, era um dos improváveis, mas o fato de vencer, e aí você começa a vencer em várias outras áreas. O concurso pode ser só o pontapé inicial pra você acelerar outras coisas na sua vida e ter muito mais resultado. Não é só sobre o concurso, é sobre transformar a vida através do seu esforço. Exatamente, eu queria fechar com isso porque eu acredito que quando a gente percebe esse nosso superpoder, que é do aprendizado, que é do esforço, que é, sim, vai ser difícil, não vai ser fácil. Muitas vezes a gente bate na trave ou não vê o resultado surgindo, mas a consistência e esse longo prazo te fazem alcançar coisas incríveis. E eu sempre voto no estudo. Eu acredito que o estudo faz muita diferença, fez muita diferença pra mim. Então eu vim de uma família que não tinha ninguém que era formado em faculdade. Eu e minha irmã nos tornamos doutoras. E isso mudou completamente da nossa geração comparada às anteriores. Com certeza, você serve de espelho pra todo mundo lá. A melhor maneira de você transformar é pelo exemplo, né? Então eu imagino que deve ter família é seu que deve olhar isso e vai estimular lá a segunda, terceira geração, sobrinho, primo, não sei o que, que é o que acontece na prática. E não precisa ser um doutorado, mas é isso, né? Pode ser por meio de um concurso, pode ser por meio de qualquer qualificação que te faça melhor, que no fim é o objetivo de todo mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.